E aí, abençoadas que assistem ao meu canal, tudo bem? Com vocês? Espero muitíssimo que sim. E no vídeo de hoje eu vim trazer o assunto minhas unhas. Recentemente, assim, há mais ou menos um mês, vocês me perguntaram tanto sobre minhas unhas. Perguntaram se era minha, se era natural, principalmente cores de esmalte. Então hoje eu vim mostrar pra vocês um pouquinho mais sobre minhas unhas. E eu tô precisando fazer elas, então eu já vou fazer junto com vocês. Antes de mostrar aqui as minhas coisas, eu queria falar um pouco sobre elas. Que são algumas perguntas que eu recebo frequentemente. Então, gente, essas unhas são minhas, tá? Tipo, elas estão bem feias agora. Mas são minhas, naturais. Eu não tomo vitamina. Já tomei. Eu tomei o Gummy Hair. Tem até vídeo aqui no canal falando sobre. E ele ajudou, sim, a fortalecer minhas unhas. Mas eu sempre tive unha grande. E apesar dela ser grande, ela não é tão, tão forte assim. Ela não quebra com facilidade. Mas olha, essas aqui estão menores, tá vendo? Porque quebraram. Eu não vou muito a manicure. Eu costumo fazer minha unha uma vez por semana. Aqui na minha casa mesmo. Por questões da pandemia. E também por conta que eu não achei um profissional ainda que fizesse do jeito que eu gosto. Eu aprendi a fazer sozinha minhas unhas. Eu olhava coisas na internet e aprendi. Então é assim que eu faço agora. Então bora lá que eu vou mostrar pra vocês todo o meu material para as unhas. Eu vou começar dando uma dica que me ajudou muito quando eu comecei a fazer minhas unhas. No início eu usava muito acetona. E a acetona ressecava minha unha demais, gente. Demais, demais. Então agora eu uso o removedor de esmalte. Que não tem acetona. Porque tem removedor de esmalte que tem um pouco de acetona. Esse aqui que eu uso ele não tem. Ele é da Pharmax. Eu compro esse grandão mesmo porque eu faço minha unha uma vez por semana. Então eu preciso de uma grande. Se não me engano ele custou 10 reais. Ele é removedor de esmalte. Tem hidratante. Não tem acetona. E tem vitamina E. Então eu uso ele. E pra tirar, óbvio, eu tiro com algodãozinho mesmo. Agora a parte mais legal é essa maleta aqui. Ela é muito antiga essa maleta. Meu pai comprou pra mim igual a de quando eu tinha uns 13 anos. Ela é bem grande, gente. Olha só. Eu vou comparar na minha cabeça. E aqui eu guardo tudo de unhas. Olha, quando eu abro ela faz isso. Ui. Tá. Eu vou começar agora mostrando alguns dos materiais que eu tenho. Eu tenho uma coleção daquelas serrinhas normais mesmo, tá? Que a gente encontra em mercado, sabe? Porque eu gosto muito delas pra mudar o formato da minha unha. Eu tô testando vários formatos pra ver qual é o que eu mais gosto. Por muito tempo eu usei o formato quadrado. Mas agora eu tô testando outros. Então eu tenho vários dessas. E tem também uma serrinha que ela é um pouco mais profissional. Que ela é 3 em 1. Essa aqui é a da Dom Pell. Não sei se é assim que eu falo o nome. Mas é desse jeito. É mais ou menos assim que funciona. Ui. Esse aqui é pra polir a unha. Essa aqui é pra tirar as imperfeições. Tipo, quando a gente serra com essa serrinha aqui. Costuma ficar umas imperfeições. Então eu uso ela pra tirar. E realmente tira. É muito bom. E esse aqui é pra passar por cima. Assim, pra dar brilho na unha. Então, eu paguei bem baratinho. Acho que foi R$9 essa serrinha aqui. E ela é muito, muito boa. De verdade. Eu não sei porquê. Mas aqui tem umas pinças de sobrancelha. Eu tenho esses 3 alicates. Desses normalzinhos mesmo. Acho que cada um custou, sei lá, R$7. Eu uso eles. O que eu tô mais usando agora é esse. Eu tenho 3 por conta mais do... Porque um fica pior que o outro e eu nunca jogo fora. Ai, só as 3 aqui. Esse aqui é o melhor que tá agora. Eu tenho essa peça aqui que eu admito que eu não sei o nome. Ela veio junto com esse alicate. E eu guardei aqui. Algumas pessoas usam pra afastar, assim, a cutícula. Eu não uso muito, não. Mas ele tá aqui. Eu tenho vários tipos e tamanhos de palitinho pra fazer a limpeza da unha. Porque é muito bom. Eu não consigo viver sem isso aqui. Eu posso ficar sem alicate. Posso ficar sem serrinha. Mas eu não fico sem isso aqui. Uma tesourinha. Também quase nunca uso, mas tenho aqui se precisar. Algodão. Um óleo de banana pra colocar em algum... Pra colocar em alguns esmaltes que tão ficando durinhos, tão ficando mais velhos. Ou quando ele já vem de fábrica meio ruinzinhos, assim, se você colocar um pouquinho de óleo de banana, ele fica bom. Tem uns que são muito grossos quando você já compra. Então se você colocar um pouquinho assim, já facilita. E fica bem melhor. Agora a gente vai pra parte mais legal, que são os meus esmaltes. Pronto. Agora vamos falar um pouco sobre os esmaltes que eu mais uso. Que é uma das perguntas mais frequentes que eu recebo. Principalmente alguns esmaltes que são um pouco diferentes. As cores são bem chamativas. As pessoas perguntam muito. Então, eu vou começar mostrando pra vocês aqui alguns esmaltes de tratamento e top coast que eu uso. Então eu vou começar por esses daqui da Nath. Eu comprei esses dois aqui quando eu estava viajando pra casa da minha mãe. Eu não acho muito desse aqui na minha cidade. Mas eu comprei esses dois. Olha, esse aqui é uma base fortalecedora. Eu passo toda vez antes de qualquer esmalte. E essa aqui é uma base fosca. Eu não lembro exatamente quanto cada um custou. Mas ambas são pra tratamento. Eu uso muito essa aqui. Essa aqui eu não uso tanto, porque eu não gosto tanto de esmalte fosco. Mas admito que a qualidade desses esmaltes são muito bons. Eu tô apaixonada nessa marca aqui. Eu uso esse óleo secante da Estúdio 35. Ele é bonzinho também. Ele realmente seca muito, muito rápido. Menos de 3 minutos o esmalte já tá mais seco do que o normal. Eu não lembro quanto eu paguei, mas ele é muito bom. Eu super indico. Top coast. Pra quem não sabe, top coast a gente passa pra durar mais o esmalte. Pra ele ficar mais tempo na unha. Eu tenho esses três aqui. Esse é o que eu menos gosto. Vocês só podem ter ideia que tá cheio. Porque ele é muito grosso. Então acaba criando muita bolinha. Eu não gostei muito desse aqui. Mas o que eu mais amei foi esse. E dura muito. Gente, esse esmalte tá na minha unha. Tipo, não tá a coisa mais bonita do mundo. Mas já tá quase um mês. Olha. E eu passei esse top coast aqui. Esse aqui é muito bom também. Ele dá um efeito de brilho. Mas ele não dura tanto. Ele faz durar no máximo, no máximo, oito dias. Esse aqui, apesar dele falar dez dias, já tá quase que um mês. E ainda tá... Até semana passada, mais ou menos, tava bom ainda. Durou três semanas, mais ou menos. E eles não são caros, tá? Esse aqui eu paguei dez reais. Esse aqui eu paguei seis. E esse aqui, se não me engano, eu paguei sete. Esses aqui, eu não sei falar a marca. Tá? Eu já usei todos. Eu gosto de todos. Mas o meu preferido é esse aqui. Tem até um vídeo que muita gente me perguntou a cor do esmalte. E olha, não tem a cor do esmalte. Ah, achei agora, ó. Esse aqui é o híbrido. Esse é o hibisco. E esse aqui é o carinho. Dessa marca aqui. Sadoc. Mas eu fiquei realmente surpreendida com essa marca, porque ela foi muito barata. Acho que eu paguei três reais e o esmalte é perfeito. Esse aqui, tô apaixonada. Da Colorama. Eu gosto da Colorama, mas eu tô quase sem esmalte deles aqui. Eu tenho só esses dois, que é a batida de coco e esse cochilo na rede. Eu adoro os nomes esquisitos que esmalte tem. Mas são os dois que eu tenho da Colorama. Eu tenho esse aqui em gel, que eu sou apaixonada nesse esmalte aqui, porque ele realmente dura muito na unha. Mesmo sem top coast. Mas ele tá muito antigo. Eu preciso comprar mais. Eu nem sei se ainda dá pra usar ele. Mas eu indico. Apesar de... Olha, ele era a mesma marca daquele top coast que eu falei que eu não gostava muito. Mas ele é muito bom, viu? O nome do esmalte é frescura. Eu tenho esses dois aqui, que eles são da mesma marca. Mas... As embalagens são diferentes. Acho que são de linhas diferentes. Que são da Abelha Rainha. Essa aqui eu gosto de usar de vez em quando, mas admito que não é minha cor preferida. E vermelho, que eu amo. Não dá pra ver os nomes, porque os nomes vêm separadinho. Aí, infelizmente, eu perdi. E esse aqui tá apagado. Mas são dois esmaltes da Abelha Rainha, que eu gosto bastante dessa marca, gente. Ela não é muito conhecida, mas ele é bom. Essas aqui são as minhas duas paixões. Essas aqui são da Avon, tá, gente? Eles são um pouquinho caros. Mas são dois esmaltes que eu sou muito apaixonada. Eu usei por muito tempo. Eu só parei de comprar. Porque eu tô testando outras marcas agora. Mas esse aqui seca em 60 segundos. Tipo, em um minuto ele já tá seco. E é muito bonita a cor. Muito bonita mesmo. Eu amei essa linha da Avon. Infelizmente, eu não gostei muito das outras cores. Por isso que eu só tenho a vermelha. Mas eu achei muito, muito interessante. E realmente funciona. Ó, esse aqui é o vermelho perfeito. E essa aqui é um esmalte de glitter mais legal que eu já vi na minha vida. Ele realmente tem textura de glitter. Ele dura muito nas mãos. Muito, gente. Sério. Se eu quiser ficar 15 dias com esse esmalte, ele fica de boaça. E apesar de ser muito lindo, né? Ainda tem isso. Esse aqui é o rosa cristal. Eu não lembro exatamente os valores desde agora. Mas ele não é muito barato, não. Esse aqui, se não me engano, foi 15. E esse aqui, se não me engano, foi 12. Agora eu vou mostrar pra vocês essa marca. Não é muito conhecida também. A Nova Beauty. Essa aqui é a cor que eu tô usando agora. Não tá muito legal não aqui na imagem, mas ok. É uma marca muito boa também. Baratinha e dura muito nas mãos. Essa cor aqui é a 17 Attitude. E esse aqui é o glitter. Folia glitter. São duas marcas. São dois esmaltes que eu tô gostando muito. Essa marca até é bacana. Gostei de verdade. Eu tenho alguns esmaltes da Impala. Nossa, esse aqui tá até aberto. Que eu admito que não é a minha marca preferida. Mas eu até gosto, assim, de pintar a unha dele com esses esmaltes. Porque eu não gosto tanto dessa marca. Eu acredito que, assim, mesmo eles dizendo que é cremoso, tem que passar muitas camadas pra que ele fique uma cor bacana, sabe? É a única coisa que eu tenho pra reclamar desta marca. Mas eu gosto muito deles. Eu tenho esses três aqui. Esse é o vermelho tomate cremoso. Esse aqui é o top blank. Ele é transparente. Eu comprei pra fazer francesinha, essas cores. Que são as melhores cores pra fazer francesinha. Essa aqui é a luna. E essa aqui é a neném. As duas são peroladas. Também pra fazer francesinha. E aqui na minha cidade, a Impala costuma custar mais ou menos R$3,50. Cada um desses esmaltes aqui. Agora vamos pra Dylos. Que é a queridinha de alguns e pra outros odeiam. Eu acho um esmalte muito grosso. Eu acabo não conseguindo pintar muitas vezes. Porque fica cheio de bolinha. Mas eu acho as cores da Dylos são as melhores. Olha, eu tenho essa aqui. A Cherry Coast. Ela é muito bonita. Fica uma cor bem delicada na mão. Tenho essa creme brulee também. Que não tenho o que dizer. Muito, muito bonita também. Essa daqui eu pintei esses dias. A Mali Blue. Da Dylos, né? Como vocês estão vendo aí. Ela é muito, muito bonita. É daqueles tons pastéis. Eu acho que a Dylos é a melhor pra tons pastéis. E tem esse nude aqui. Cinza vinil. Que é um dos esmaltes mais bonitos que eu já usei na minha vida. Toda vez que eu uso esse esmalte. Todo mundo me pergunta qual é a cor. Eles são um pouquinho caros, né? Mas são de qualidade. E eu sempre tenho que colocar óleo banana nesses esmaltes. Porque eles são muito grossos. E quando eu pinto a minha unha. Pode ser com uma camada, duas camadas. E elas ficam com bolinha. Pode ser que eu esteja fazendo errado. Pode ser que não. Mas quando eu passo o óleo banana. Fica melhor. Fica mais fácil. E aí eu consigo usar tranquilamente. Agora eu tenho aqui a Risqué. Mas vamos ter que dividir. Se eu não consigo mostrar tudo. Olha. A Risqué eu gosto bastante também. Principalmente pelo aplicador dela. Eu tenho essas cores. A Doce Pérola. O Rebo. Acho que é assim que fala. Renda pra fazer. Francesinha. E tenho essa Caipirósica Coração. Essa aqui também. Muita gente me perguntou. Ela é bem parecida com a outra que eu tinha mostrado. Ela fica bem bonita. E eu gosto da Risqué porque eu passo duas camadas e já tá perfeito. E além de ser barato, né? Eu tenho esse Paris aqui. Paris, talvez. Que é pra francesinha. Tenho essa Gabriela. Que é uma das minhas cores preferidas. Pra vermelho. Esse aqui, muita gente me perguntou. Léo mandou flores. Esse aqui é perfeito. Eu não sei se eu vou achar a cor. Ele é um azul. Quase em preto. Muito, muito bonito. E tenho esse outro vermelho que eu gosto também. Que é o Love. E agora, para finalizar. Eu tenho esses aqui da Nath também. Que não são de tratamento, né? São esmalte mesmo. Esse aqui foi o que eu mais achei lindo. Ele é muito parecido com esse que eu tô usando. Ele é um pouquinho mais neon. Ele fica bem, bem chamativo. É a fada sensata. Tenho esse glitter também. Que ele tá meio esquisito no vídeo. Mas ele é o rosa. Muito, muito bom. Tenho esse azul que é o Fantasia. Tem uma amiga minha que ela olhou e ela amou. Quando eu postei a foto e ela pediu pra eu trazer um pra ela. E eu comprei um pra ela. Que todos esses esmaltes eu comprei em Macapá. E olha, aqui tá dizendo que é secagem rápida e longa duração. E realmente é. E esse aqui é o que eu acho que eu vou usar hoje. Que é o Enredo. Ele é muito lindo. É um nudezinho bem bonitinho. E quando eu faço filha única dele com esse aqui. Fica muito bonito. Talvez eu vou fazer hoje. Agora que eu já mostrei todos os meus produtos. Eu vou mostrar como é que eu faço as minhas unhas. Atualmente elas estão assim. Estão vendo? Bem esquisitas. Algumas quebraram. E eu tô tentando ajeitar. Eu tentei fazer o formato amendoado. Eu tava no arredondado. Eu tô usando esses formatos mais assim. Porque facilitam na hora de manter as unhas grandes. Tipo, quanto mais arredondinho for, menos quebra. A quadrada aí quebrava muito. Eu acho linda, mas quebrava muito. E por conta da minha rotina eu tive que mudar o formato da minha unha. Então agora eu tô testando. Mas eu admito que eu não gostei muito desse formato. Talvez eu volte pro arredondado. E eu vou dar uma diminuidazinha na minha unha. Porque ela já tá muito grande. Então bora lá. Primeira coisa que eu faço. É pegar o removedor que eu mostrei pra vocês no início do vídeo. Um pouquinho de algodão. E aí eu vou tirar todo esse esmalte que tá na minha unha agora. Eu tô realmente em dúvida se eu deixo esse formato. Ou se eu volto pro arredondado. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham, por favor. Pra me ajudar. Muita gente falou que tá muito bonito nesse formato. Mas eu olho foto do outro formato e acho mais bonito. Eu tô pensando em uma manicure. Ou numa nail design. Só pra ela mudar o formato pra mim. E eu depois manter. Pra ficar mais fácil. Porque eu admito que é muito difícil você fazer esses formatos diferentes. Eu já assisti vários vídeos das pessoas ensinando como é que faz o formato. Mas mesmo a gente tentando horrores ainda fica meio torto, sabe? Prontinho. Tirei o esmalte de todas as unhas. Ficaram desse jeito. E agora eu vou lavar. Eu vou esfregar um pouquinho ela, né? Pra tirar o excesso de sujeirinho e tal. Isso aí. E também pra ajudar. É bom lavar, sim. Porque ajuda na hora de amolecer as cutículas, né? Dei uma saídinha aqui e já lavei as unhas. A gente não tem muito segredo. Eu lavo normalmente, tipo, esfregando assim. Então por isso que eu não mostrei. Agora eu pego muito aqueles palitinhos e vou fazendo a limpeza das unhas. Que apesar de eu já ter lavado, às vezes fica um resíduozinho. Eu faço isso até mais vezes durante a semana. Não só quando eu vou fazer minha unha. Porque a unha grande acumula muito. Então se você não tem a habilidade, não tem a rotina de limpar as suas unhas, de lavar as suas mãos. Não é muito bom você ter unha grande não, gente. Porque se você não tiver uma rotina de limpeza, assim, uma higiene pessoal muito boa, você pode se ferrar. O meu próximo passo agora é separar os esmaltes que eu vou usar e os produtinhos que eu vou usar também. Então a acetona já tá aqui. Eu sempre falo acetona, mas é o removedor de esmalte já tá aqui. O óleo secante que eu vou usar. O top coast. A base. O esmalte que eu vou usar é esse enredo aqui da Nath. Que eu realmente tô querendo uma corzinha mais clarinha, assim. Eu costumo fazer isso durante a semana. Se uma semana eu usei uma cor mais chamativa, na outra eu uso uma cor mais neutra. E eu acho que eu vou fazer uma filha única com esse esmalte aqui. Não sei ainda. Mas vamos lá. O algodão. Eu pego um desses algodões, que costuma ser o último que eu usei pra tirar o outro esmalte. Pra tirar o excesso de sujeira que fica no palitinho. Eu vou pegar esse aqui, que é um pouquinho mais fino. Mas não é tão fino. Agora eu vou dar uma acerradinha na minha unha. Porque ela tá um pouco grande. Então eu vou dar uma ajeitada nela. Então eu pego essas duas serrinhas. Uma normal e aquela que eu mostrei que são 3 em 1. Eu vou deixar ela um pouco mais arredondada. Eu vou tirar um pouco esse formato amendoado. E então eu só vou serrar ela nesse movimento aqui, assim. Entenderam? E uma dica pra vocês. Sempre serranha de vocês desse jeito. Não serranha de vocês assim. Porque se serrar assim, a chance de sair errado é maior. Então serrem sempre com a unha virada pra frente, assim. Então eu vou começar aqui rapidinho. Quando eu tô fazendo a transição de uma unha pra outra, de um formato pra outro, eu não costumo sair assim totalmente, sabe? Eu vou aos poucos, eu vou lá mudando o formato das unhas pra também não ficar muito curta. Se eu fosse realmente sair desse formato que eu tô pra um formato redondo, vocês iam ver que a minha unha ia ficar muito pequena. Então eu vou aos poucos mudando. Aí fica algum tempozinho, eles ficam parecendo que não tem formato nenhum. Porque realmente não tem formato nenhum. E agora eu vou usar essa serrinha aqui, ó, pra tirar as imperfeições. Pra tirar toda aquela partezinha da serra, da outra serrinha que ela vai deixando. Então só vou passando assim mesmo. Eu esqueci de falar outra coisa também. Eu costumo usar essa parte aqui, porque ela é... Não, me fugiu a palavra, mas eu uso esse lado aqui. Porque, enfim, não é tão grotesco. E agora dá uma... Um brilhozinho. E depois que eu faço tudo isso com a serrinha, eu lavo minhas unhas de novo. Então eu vou lá lavar e já volto. Ai, bora lá. A primeira coisa que eu faço é passar uma base. Eu tô usando essa base agora. Que é a casco de tartaruga. Mas pode ser qualquer base. É mais pra dar uma... Literalmente, a base do esmalte. Então, primeiro eu indico você também molhar um... Um algodãozinho, assim, qualquer um que seja. Pronto. Agora eu vou vir com esse daqui, ó. Que é o enredo, que eu mostrei já pra vocês. Eu gosto muito desse esmalte. Ele fica parecendo muito que é unha de fibra, assim, sabe? Uma coisa bem, bem elaborada. Eu queria fazer uma filha única e diferente. Tipo, pintar umas unhas diferentes. Mas ainda não sei. Ó, a do glitter eu não costumo passar mais de uma mão, não. Porque é muito boa a qualidade. E depois, na hora de tirar, fica muito ruim. Então eu passo só uma mesmo. Ai, tive que mudar a posição da câmera. Porque tava começando a descarregar no celular. Só que a iluminação tá muito, muito ruim. Eu não sei o que faço. Depois de passar as duas mãos de esmalte. Eu gosto que fica clarinho assim mesmo. Eu sinto até que sou uma princesa. Eu venho com a parte da limpeza. O que que eu faço? Eu pego o removedor. Molho a pontinha do palitinho. Tiro um pouco de algodão. Bem pouquinho mesmo. Tem que ficar bem rentezinho. Molho o algodão e venho limpando. Que não tem muito segredo também. Que você vai passando nos cantinhos aqui, ó. Eu não acredito que isso aconteceu. Meu palitinho caiu lá dentro. Ai, eu odeio quando isso acontece. Que é muito difícil de pegar. Ai, que ódio. Então, gente. Eu dou essa limpadazinha marota mesmo. Só pra tirar o excesso. Porque depois eu tomo um banho quente. E aí sai tudo no banho. E agora a gente vai vir com o top coat. Eu passo sempre depois de limpar. Porque se o top coat fica borradinho. E o fato dele amolecer também o esmalte. Acaba facilitando a gente de borrar. Pelo menos eu, né. Então eu prefiro passar depois. Que depois eu não preciso limpar. Porque o top coat é branco. É transparente. E sai no banho. Eu não sei se vocês vão entender. As teorias que eu crio na minha cabeça. Mas é isso aí. Vamos lá. Eu passo uma camada de top coat assim só. Eu vou mostrar lá no meu Instagram. Mais ou menos quanto tempo que durou, né. Talvez vai durar uma semana só. Porque como eu disse. Eu faço minha unha toda semana. Mas vocês podem ver como vai ficar o esmalte. Depois de uma semana. Com esse top coat. Eu vou colocar no Instagram. E também aqui na comunidade do YouTube. Então agora depois de tirar o excessinho do top coat. Eu vou lá. Esperar secar um pouco. Eu espero por volta assim de uns 3 minutos mais ou menos. E aí depois eu volto. Então agora para finalizar. A gente vai usar o óleo secante. Eu vou usar essa da Estúdio 35. Não tem segredo, gente. Ele é bem líquido assim. Você não precisa passar muito. É só dar uma pincelada em cada unha. Sem... Nem precisa assim de muita elaboração, não. Parece até que você tá passando uma água assim. Então, gente. Esse foi o resultado das unhas. Eu espero muito que você tenha gostado. Deixa seu like. Se inscreva aqui no canal. Para mais vídeos como este. Me siga lá no Instagram. A guiarju underline. E também no TikTok. Que é o mesmo user, tá? Deixa aqui nos comentários. O que você achou das unhas. E foi isso. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.